Mas o mamilo tá sensível, viu? Meu Deus do céu, tá muito sensível o mamilo. Vocês acreditam? Eu vou comer carne pura, de tanta vontade que eu tô. Só que... Hoje eu não tô legal. E aí eu ainda comentei com o Bruno, eu falei, amor, eu acho que essa criança vai nascer dia 11 do 11, porque olha que data bonita, 11 do 11 do 22, tipo, 11 mais 11 é 22, tipo, achei uma data muito bonita. Mas eu acordei 9 vezes, em 6 horas de sono, tipo, da meia-noite e aí 6 da manhã eu contei, foram 9 vezes. Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou começar o vídeo dos relatos de tudo que está acontecendo, do que eu estou sentindo. Não sei se vou fazer no primeiro trimestre ou no primeiro mês, porque eu ainda não sei de quantas semanas eu estou. Então eu vou simplesmente relatando e depois eu vejo como é que eu faço a divisão dos vídeos aí pra vocês. Tá bom? Primeiro, gente, que hoje é dia 4 de março de 2022. Fazem 4 dias que eu descobri a gravidez, a gente descobriu no dia 28 de fevereiro, né? A gente descobriu na segunda. Hoje, dia 4, é sexta-feira. E eu continuo não tendo nenhum sintoma, nada, zero. Não tenho enjoo, não tenho nada, nada, nada assim. A única coisa que eu estou sentindo um pouco mais estranho é o nariz escorrendo. Eu tenho sentido, assim, meu nariz trancar um pouquinho, mas eu acho que é porque está muito quente. Eu estou o tempo todo na frente do ventilador, no ar-condicionado. Então acaba que meu nariz está escorrendo um pouquinho. Mas, assim, não é exatamente um sintoma próprio de gravidez, óbvio, né? Mas eu não tenho nenhum sintoma hoje, assim. Eu tenho sentido um pouquinho de cólica embaixo da barriga e eu sei que é normal. Mas, assim, eu não estou cansada, não tenho enjoo, não tenho nada, 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 nada. Então, realmente, eu descobri a gravidez pelo pequeno sangramento da anidação. Hoje, era para ser a nossa primeira consulta com o meu médico, meu ginecologista. Ele também é obstetra. Inclusive, eu faço acompanhamento com esse ginecologista para que ele já fosse o meu futuro obstetra, né? Então, hoje, dia 4 de março, a gente tinha a primeira consulta, né? Depois do nosso positivo com o médico, o Bruno ia comigo. Só que uma das pacientes do médico, né? Entrou em trabalho de parto. Então, quando a gente trabalha com médicos que atendem partos naturais, acaba acontecendo isso mesmo, né? Então, não tem muito o que fazer. Ele cancelou a agenda dele toda. Vai ter que remarcar, me remarcar para a semana que vem, né? E remarcar toda a agenda de hoje. Só que, na semana que vem, o Bruno viaja. Ele já tinha um compromisso, já tinha essa viagem marcada, né? Então, a gente vê, assim, que a princípio não tem problema dele viajar. Nós temos amigos de confiança aqui. Então, qualquer vírgula que possa acontecer comigo, a gente tem amigos de confiança aqui. Então, eu não vou ficar sozinha e desamparada. Mas, ele já tinha essa viagem marcada a trabalho. Ele vai ficar, acho que, 12 dias fora. Vai passar rapidinho, mas, ao mesmo tempo, eu queria muito que o Bruno também fosse comigo na consulta, né? Não vai dar. Então, eles vão me remarcar para a semana que vem, para algum dia que dê na semana que vem. E aí, eu vou no médico. Ainda não dá de fazer ultrassom, por quê? Pela data da minha última menstruação, hoje eu estaria de 4 semanas e 6 dias. Pela data da minha última menstruação. Só que eu ovulei muito tarde. Eu ovulei no vigésimo dia do meu ciclo. Pela data da concepção, mais ou menos, porque não tem como saber exatamente o dia que eu ovulei. Eu estou de 2 semanas. Nem 2 semanas, praticamente, sabe? Então, assim, não adianta fazer ultrassom ainda, porque ainda não vai aparecer. Eu perguntei para o meu médico. Falei, médico, posso fazer uma ultrassom? Eu quero só ver o saquinho gestacional, né? Ainda não aparece embrião, ainda não tem coração batendo, ainda nada. E aí, ele falou, Tami, não adianta, só depois de 5 semanas, porque é onde vai aparecer, né? O saquinho gestacional, o embrião e tal. Então, realmente, não tem muito o que fazer por enquanto. Eu ia na consulta só para ter as melhores orientações, né? Enfim, gente, estou ansiosa, assim, descobrir a gravidez cedo é muito bom, muito bom. Eu sempre pedia para Deus, assim, para que eu descobrisse minha gravidez bem cedo, porque eu sempre quis acompanhar a vida do meu bebê desde os primeiros minutos que eu soubesse, assim. Mas o ruim é que não tem muito o que fazer, tem que ter paciência, né? Eu fiz exame quantitativo para saber se o hormônio está crescendo. Então, quanto mais hormônios tem, melhor evoluída está a gravidez. E está tudo certo, né? O meu primeiro exame quantitativo, depois do positivo, eu tinha 43 UI, eu acho que é assim que chama. Aí o doutor falou, olha, para o próximo mês... Para o próximo mês, não. O doutor falou, em 48 horas tem que dobrar esse valor. Então, de 43 tinha que ir para 96, né? Aí eu não consegui fazer exame com 48 horas, eu fiz com 72 horas. E com 72 horas, não estava, tipo, com 96. Estava com 240 e pouco já, sabe? Acho que 242, um negócio assim. Então, ou seja, estamos o quê? Gravidíssimos mesmo, gente. Gente, graças a Deus, assim, mais que quadriplicou, assim. Foi cinco vezes mais a quantidade de hormônios, né? Espero que não sejam gêmeos. Já pensou? Não, acho que não. Acho que não tem chance de ser gêmeos. Eu não tenho caso na família, nem o Bruno, né? Só se Deus quis, assim, muito, 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 muito. Gente, é isso. Eu já falei bastante, mas é porque, como é, assim, o primeiro relato, né? Da gravidez, eu preciso atualizar vocês. Então, eu não sei exatamente de quantas semanas eu estou. Também ainda não dá de fazer ultrassom. Estamos aguardando tudo isso chegar. Então, quando for para acontecer, eu mostro tudo aqui para vocês, tá bom? Então, vou esperar remarcarem a minha consulta. E aí, no dia da consulta, eu venho aqui contar para vocês como é que foi. Beijo. Até o próximo dia. Oi, gente. Voltei. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março. E hoje tivemos a nossa primeira ultra, né? O Bruno viajou, infelizmente. Acho que eu comentei com vocês que ele ia ter que viajar. Então, levei ele no aeroporto hoje de manhã. Saí de lá, fui direto na ultra. Já gravei um vídeo contando todos os detalhes. Então, provavelmente, acho que eu já soltei esse vídeo aqui para vocês. Vai estar na playlist de gravidez aqui do canal. E só para atualizar, né, o diário de gravidez aqui. Hoje faz uma semana que a gente confirmou a nossa gestação, né? Que eu fiz o exame de sangue, que eu contei para o Bruno. Então, hoje é segunda, faz uma semana já. O tempo parece que está passando rápido, mas para mim ele está muito devagar. Muito devagar mesmo, assim. Eu queria logo contar para todo mundo. Queria, né, ver o coraçãozinho batendo. E como eu descobri a gravidez muito, muito, muito no início, ainda não dá. A nossa ultra foi tudo certo, graças a Deus. Tem uma pequena bolinha, que aparentemente é o saco gestacional. Só que ainda está muito pequenininho para ver o saquinho gestacional. Ainda não tem a vesícula viteline, ainda não tem o embrião, ainda não bate o coração. Está tudo muito cedo para isso. Mas está em andamento. Está tudo certo. A quantidade de sangue no ovário também está tudo certo. E aí a doutora pediu para eu voltar a fazer uma outra sonda daqui 15 dias. Então eu vou voltar a fazer daqui 15 dias e acho que já vai estar mais evoluída. E também o Bruno já vai estar aqui, né. E aí tomara que a gente consiga ouvir o coraçãozinho e o Bruno já vai ter voltado. Porque eu queria muito que o Bruno estivesse junto quando a gente ouvisse o coração do bebê pela primeira vez. Já fiz um vídeo, como eu falei para vocês, contando todos os detalhes da primeira ultra. Apesar de não ter dado para ver muita coisa, já confortou o nosso coração de saber que está tudo certo. Está tudo andando conforme o previsto. E aí, gente, eu não gravei mais para vocês, assim, esse final de semana e tal. Porque eu gravei o primeiro vídeo do diário, foi na sexta. E agora hoje é segunda. Eu não gravei final de semana porque, graças a Deus, eu não tenho sintomas. Nada está acontecendo. Tipo assim, não tenho sintoma, não tenho enjoo, não tenho sono, não tenho nada. Então, assim, não tem muito o que contar por enquanto também. Porque eu não tenho nada para contar. Então, gente, seguimos a vida. Olha, duas coisas que aconteceram esse final de semana, mas que eu acho que não foi nada demais, assim. Não foi um enjoo, mas eu fiz lasanha no sábado de meio-dia. Então, eu fiz... Gente, eu estou suando. Está muito calor. Muito calor. Muito calor. Está todos os dias acima de 32 graus. Aqui com sensação de, tipo, 35 por aí. Está insuportável de calor. Só dá para ficar no ar-condicionado. Isso que a gente já está em março. Meu Deus. Eu estava falando o que é que eu me perdi. Ia falar, sábado, eu fiz lasanha para a gente aqui em casa. E aí, quando eu fui comer, a textura da massa da lasanha mole, assim, a textura molinha da lasanha com o molho, me deu, tipo, um negócio ruim, assim. Eu não fiquei enjoada nem nada, mas a textura na boca me deu, tipo, um nojinho, assim, sabe? Eu falei, ai, não vai descer isso aqui. Aí, eu não continuei comendo a lasanha, estava gostosa, não era o sabor, eu não fiquei enjoada, não tive ânsia, não era por causa do cheiro, não era por causa da textura mole da lasanha. Não consegui comer. Daí, dei duas, três garfadas, fiz um ovo para mim, falei, vai comer um ovo e pronto, porque não consigo comer a lasanha. Então, foi a primeira vez, assim, que eu... aconteceu alguma coisa diferente, né, que eu não consegui comer alguma coisa. Se eu forçasse, ia, porque o problema não era o sabor, o sabor estava gostoso, mas era a textura. E eu falei, ah, não vou ficar forçando, não. Outra coisa que aconteceu ontem, a gente foi passear com os cachorros na praia, e aí, quando a gente estava voltando, a Pérola estava sentadinha no banco, assim, olhando para a janela. E aí, o Bruno falou, tipo, olha, amor, que bonita, olha, amor, a Pérola está sentadinha, olhando para fora. Aí, eu olhei, assim, realmente, ela estava sentadinha, assim, olhando do vidro, assim, só com o zoninho para fora. Gente, aquela cena me emocionou tanto, eu comecei a chorar dentro do carro, do nada, parecendo uma doida, sabe? E eu comecei a chorar, emocionada, de ver a Pérola sentada no banco do carro, olhando para a janela. Tipo, umas coisas ridículas, assim, mas é porque estava muito fofinho, gente, muito fofinho. E eu falei, ah, que bonitinho! E chorei, amor. Aí, o Bruno dava a risada dele, amor, por que você está chorando? Eu, porque ela é muito bonitinha, amor. Ou seja, parece que os hormônios estão começando a fazer efeito nesse corpo, não é mesmo? Mas, assim, foi só isso, gente, nada demais. Amanhã eu vou fazer o meu primeiro ensaio. Eu fechei com uma fotógrafa para eu fazer um ensaio por mês, um mini acompanhamento da barriga, só para ver a barriga crescendo. Então, é coisa, tipo assim, de 10, 15 fotos, bem pouca coisa mesmo por mês. Então, todo mês a gente vai fazer esse acompanhamento. Então, amanhã a gente vai fazer o primeiro, até quero gravar para vocês. Não sei se já vou ter liberado, não sei a ordem que eu vou liberar esses vídeos. Por isso, que se inscreva no canal para vocês não perderem nenhum. E também na quarta-feira eu tenho consulta com o meu obstetra, né? Meu ginecologista e obstetra. Então, na quarta-feira também vou gravar para vocês, contando como é que foi lá. E é isso, gente. Um beijo! Até o próximo capítulo! Gente, mais um update por aqui. Terça-feira, dia 8 de março, dia internacional da mulher. Ai, recebi uma homenagem tão linda do Bruno hoje. Ele postou uma foto comigo no Instagram dele e tal. E aí, no privado, né, também ele me falou que... Ai, feliz meu dia, que eu sou tudo que ele podia pedir. Ai, tão gostoso assim ser mimada pelo marido, né? Ainda mais quando a gente está gravidinha, carente de atenção, carinhos. Hoje a gente fez o nosso primeiro ensaio de gestante. Faz uma semana só que eu descobri... Oito dias que eu descobri, né, da gravidez e eu já tenho sete vídeos gravados. Ou seja, vai ter muito conteúdo para vocês. Hoje fizemos a nossa primeira sessão de fotos. Vou deixar uma fotinha só para vocês matarem a curiosidade aqui, para vocês verem que gracinha que ficou. O meu bacon, porque ainda não tem tamanho para ser um bebê, gente. Então, é bacon sim, tá? Mas não importa, importa que agora eu não preciso mais esconder barriga, não preciso encolher barriga em fotos. Agora o quê? A gente pode mostrar o bacon por aí e fingir que é o tamanho do neném. Quem sabe no mês que vem já esteja um pouquinho maior. Mas mesmo assim, gente, ainda vai ser quase bacon. Né? Barriguinha, assim, minha barriga sempre foi muito para frente, assim. A gente sempre brincava que minha barriga parece de grávida mesmo, porque eu sempre tive a barriguinha bem aqui, assim, ó, sabe? Eu não sou larga, não. Eu sou bem fininha. Mas a minha barriga sempre foi essa barriguinha assim, ó. Rechonchudinha para frente, sabe? Sempre essa bolinha aqui. E aí parecia sempre uma barriga de grávida. Quando o intestino está preso, então, meu Deus, parece que eu tenho, tipo, quatro meses de gestação. Mas é isso, gente. Vim atualizar vocês rapidinho. Hoje eu contei da gravidez para mais uma amiga, né? A única pessoa que sabia até então é a Dinda, do bebê. Que era a Fer. Então, a gente ainda não contou para a família, para ninguém. E aí, hoje eu contei para mais uma amiga. Então, ela ficou super feliz comigo. Foi muito bom, assim, poder compartilhar com mais uma pessoa. Mas agora, acho que realmente a gente não vai contar para mais ninguém, ninguém, ninguém. Vamos esperar a família, assim. Porque para nós é muito, muito, muito importante que a nossa família, né? Seja os primeiros a saberem, assim. Eu só contei, realmente, para duas amigas muito próximas que eu tenho. Não quer dizer que as outras não sejam próximas. Porque daqui a pouco as meninas vão assistir o vídeo aqui e vão dizer Ah, eu não soube antes. Quer dizer que eu não sou próxima. Não, nada a ver. É porque tem muitas amigas minhas que moram lá em Videira. As minhas melhores amigas, né? Moram em Videira. Então, eu vou querer contar para todo mundo pessoalmente. Então, eu só estou contando, assim, online. Na verdade, só contei para uma pessoa. Porque é uma pessoa que eu não vou ver pessoalmente, né? Lá em Videira. Ela não mora em Videira. Então, por isso, a pessoa ficou sabendo. Até nem vou ficar falando quem é. Porque depois eu tenho certeza que minhas amigas vão ficar, tipo Ah, eu queria saber antes. Eu queria saber antes. E vai começar o ciúme. Que eu conheço o meu eleitorado. Então, gente, é isso. Não tenho mais novidades. Ah, está confirmada amanhã a minha consulta com o doutor. Então, amanhã eu vou na consulta. Aí eu conto para vocês. Tá bom? Beijo. Oi, gente. Hoje é domingo, dia 13 de março. Então, acabei de sair do banho. Vou até arrumar o cabelo. Porque hoje eu quero gravar para vocês o vídeo específico do Diário da Gravidez. Da semana 4 e 5. Pelo meu ciclo, né? A gente entrou ontem na semana 6. E como eu ainda... Eu fiz a ultra, mas a ultra estava muito no início. A doutora pediu para eu voltar daqui 15 dias. Que no caso é a semana que vem. Para a gente ter certeza pelo tamanho do bebê, né? De quantas semanas está. Porque quando eu fiz a ultra, ainda não aparecia o embrião nem nada. Então, fica mais difícil de saber de quantas semanas a gente estava exatamente. Mas pela data do meu ciclo, que é o que eu estou contando até agora, né? Até ter certeza pela ultra. Hoje... Hoje não. Ontem, no sábado, eu fechei... Entrei, né? Na sexta semana. Completei a quinta semana e entrei na sexta. Então, todo sábado eu fecho uma semana, né? Pelo meu ciclo. E aí, ontem a gente entrou na sexta semana. Então, eu vim atualizar vocês o que aconteceu nesses dias. Vou tentar ser breve, porque eu também vou gravar o diário de gravidez. Eu vou gravar o diário de gravidez a cada 15 dias. E eu decidi fazer isso. Estou gravando aqui, tipo, em vlog, em tempo real, assim. Mas eu quero gravar sentadinha na frente da câmera, contando como é que foi, os sintomas, tudo, tudo. Porque eu sei que tem gente que prefere vlog, tem gente que prefere paradinha, assim. Então, tem informações que eu vou passar lá e que eu não falo aqui. E assim, vice-versa. Então, vocês têm que assistir os dois aí, pra vocês saberem tudo. Brincadeiras à parte, gente. Essa semana, três vezes eu tinha consulta com o meu ginecologista, que ele também é obstetra. As três vezes a minha consulta foi cancelada, porque teve neném que entrou em trabalho de parto. O meu obstetra, ele é bem parteiro, assim, né? Então, ele é muito focado no trabalho de parto natural mesmo, né? Ele é zero cesarista. Esse é o motivo pelo qual eu escolhi ele como meu obstetra. Então, é normal que a agenda seja frequentemente cancelada. Porque, né, quando a gente trabalha com trabalho de parto espontâneo, não é agendado o nascimento, né? Então, é normal que muitas vezes a agenda seja cancelada porque mamães entram em trabalho de parto. Só que, como eu não tinha avisado ainda lá o pessoal da clínica e tal, que eu estava grávida, eu ainda era uma paciente ginecológica, né? Porque eu ainda não tinha ido na minha primeira consulta como gestante, como mamãe. Eles me falaram que as consultas ginecológicas, eles desmarcam com mais frequência, porque não é tão urgente quanto as gestantes, né? Daí eles falaram, Tami, agora que você já tá gestante, a gente vai priorizar, né? As gestantes, então, não vai ser mais cancelado com tanta frequência. Claro que, quando é cancelado, aí eles tentam reagendar logo em seguida, justamente porque eu preciso fazer acompanhamento. Aí, na sexta-feira, no dia... acho que era nove? Não, dia dez. Quinta-feira, dia dez, gente, tô perdida. Quinta-feira, dia dez, eu tinha nutricionista. E a minha nutri, ela é na mesma clínica do meu obstetra, né? Então, eles fazem um trabalho em conjunto, assim, o meu obstetra com a minha nutricionista. E aí, quando eu tava na consulta do nutricionista, meu obstetra correu lá na sala dela e falou comigo, né? Mesmo que minha consulta tivesse sido cancelada, ele foi me atender no meio da minha consulta com a Nutri. Então, lá eles são super gente boa, assim, e tal. Apesar de não ter sido uma super consulta, mas ele já tirou várias dúvidas minhas, então eu já tô bem mais tranquila. Também já tenho todos os exames de sangue pra fazer do primeiro trimestre. E aí, já vou amanhã, de manhã, hoje é domingo, então amanhã segunda, já vou fazer os exames de sangue do primeiro trimestre. Pra que daí, quando eu volte na consulta com o obstetra, eu já leve o resultado dos exames, né? Aí, a gente deixou marcado a consulta pro dia vinte e oito, vinte e nove. Porque aí, ele falou, Tami, tá tudo, né? Tipo assim, eu já falei pra ele que eu já tinha feito a primeira ultrassom, mas tava tudo certo e tal. Ele falou, Tami, fica tranquila, tá tudo certo. Eu fiz dois beta-HCGs, então tá tudo certo também, a gravidez tá evoluindo. Aí, ele falou, agora é só a gente acompanhar. Ele falou, vamos tentar marcar pra você vir quando você já estiver perto das oito semanas, porque aí você consegue ouvir o coraçãozinho do bebê. E aí, a gente marcou minha primeira ultrassom com ele, a consulta, pro dia vinte e nove de março. Só que, eu e o Bruno, ontem, compramos as passagens pra gente viajar pra nossa família, né? A gente vai pra São Paulo, contar a gravidez pra família do Bruno, e depois pra Itapema, contar a gravidez pro meu pai e pra minha madrasta. E depois pra Videira, contar a gravidez pra minha mãe, pra minha família, pros meus avós e tal. E aí, a gente comprou a viagem pro dia vinte e nove de março. Então, não sei porquê, a gente ia comprar pro dia trinta, tanto que por eu achar que ia viajar dia trinta, eu marquei a consulta no dia vinte e nove. Só que, gente, tipo assim, tava o dobro do valor. Não sei o que acontece, tipo assim, no dia vinte e nove tava o valor, pro dia trinta as passagens tava, tipo, o dobro do valor. Não faz sentido. E aí, a gente comprou pro dia vinte e nove mesmo, então eu vou ter que reagendar a consulta. Então, eu vou tentar marcar ali pro dia vinte e cinco, por ali. E dia vinte e um, eu também tenho a ultra marcada com essa doutora que eu fiz a primeira ultra. Ela não é médica, ela é médica, claro, mas ela não é obstetra e tal. Ela somente faz ultrassom, entendeu? Então, eu fui lá na clínica só pra fazer ultrassom. Ela trabalha numa clínica de imagem, né? E era com ela que eu fazia o acompanhamento de ovulação. Então, como eu não consegui a consulta com o doutor, por causa dessas desmarcações aí, aí eu marquei a ultrassom com ela e ela falou, Tami, volta daqui quinze dias. Então, quinze dias vai ser dia vinte e um. Então, a princípio, nós temos ultrassom dia vinte e um e dia vinte e cinco. Ou seja, quero ver esse nenê bater esse coração numa vez, viu? Depois, em relação à Nutri. Gente, toda vez que eu venho gravar isso aqui, fica gigantesco esse vídeo. Desculpa, gente, mas é porque tem muita coisa pra contar e eu quero contar tudo. Desculpem, do fundo do coração, como vai ficar longo esse diário da gravidez. Vou resumir. Na Nutricionista, eu comecei a ir com ela antes de engravidar. Então, ela me deu algumas dicas, assim, de substituições de café da manhã e tal. Confesso que não dei o máximo de mim, assim. Eu não sou uma pessoa muito regrada, mas eu dei, assim, um setenta por cento e tal. E aí, eu perdi, em vinte dias, eu perdi um quilo e seiscentos. E desses um quilo e seiscentos, um e trezentos foi de gordura. Olha só que legal. Ela ficou muito feliz. Ela falou, Tami, isso pra tua gravidez é ideal. Claro que agora, a partir de agora, né, não é ideal que eu perca peso. Mas como eu comecei essa minha reeducação, assim, na verdade, eu mais cortei porcaria. Eu cortei, assim, muito lanche, chocolate, essas coisas, assim, sabe? Tipo, de não comer durante a semana, refrigerante. Foi isso que eu fiz, gente. Eu não tô deixando de comer, pelo amor de Deus, tá? Eu não sou irresponsável, Deus me livre. Muito pelo contrário. A Nutri falou que eu tenho que comer mais coisas saudáveis. À noite, eu não tinha costume de comer, tipo, legume, verdura. Ela falou, Tami, eu quero que você coma duas porções por dia, né? No almoço e no jantar, uma porção de vegetais, legumes, saladas, coisas assim. Então, meus lanchinhos também é sempre uma proteína e uma fruta. Então, é um iogurte, uma fruta. Então, assim, ela... Essa Nutri é sensacional, perfeito. E aí, eu perdi, então, 1,3 kg de gordura, o que foi muito legal. Fiquei muito feliz que eu perdi 1,3 kg de gordura em 20 dias, gente. Em 20 dias, olha que legal. E aí, depois dessa consulta com a Nutri, gente, Aí, eu fui na dermatologista. Por quê? Porque eu queria... Primeiro, meu cabelo tava caindo muito, muito, muito. Gente, eu tava ficando careca. Tava caindo muito. Aí, eu fui nela, só que justamente nessa semana agora, da quinta semana, parou de cair cabelo. Milagrosamente parou. Aí, ela falou, Tami, possivelmente é a gestação que tá dando uma brecada aí nessa queda. Vamos ver se continuar caindo, você me avisa. Mas eu acho que a gestação, conforme vai aumentando os hormônios, né? Da gestação, a tendência é que realmente, pelos hormônios, o teu cabelo fique bonito, tua pele fique boa. O cabelo cresce, unha cresce, pele fica linda na gestação. Depois do pós-parto é outra história, né? Depois do pós-parto, a gente pensa o que faz, mas por enquanto, vamos aproveitar. E aí, eu também fui, porque tem... Eu uso muito produto, né? E tem muitos produtos que grávida não pode usar, né? Há ácidos, várias coisas que grávida não pode usar. E aí, eu fui com essa dermatologista, que já era minha dermato de antes ainda. E ela me deu várias ideias de cremes e coisas pra passar na barriga. Então, até vou mostrar pra vocês o que eu estou usando na minha barriguinha. Que sim, estou passando creme uma a duas vezes por dia, desde que eu descobri a gravidez, gente. Tipo, o dia que eu descobri a gravidez, eu já comecei a entupir de creme. Por mais que a barriga não cresça agora, sei que vai precisar. E agora, chega de blá blá blá, vou me arrumar pra gravar pra vocês o diário da gravidez da semana 4 e 5. E quando eu tiver mais novidades, eu volto aqui a contar pra vocês. E vou tentar fazer takes mais enxutos, porque senão vai dar 3 horas de diário da gravidez. Tchau! Esses aqui, gente, são os produtinhos que eu estou usando. Recebi da farmácia, eu fui lá pra ver alguns cremes na farmácia. E aí, a moça me deu essas duas amostrinhas da Mustela, que é um creme próprio pra gestante, ó, maternité. Eu amei esse creme da Mustela, ele é super fluido, super levinho, assim. Não fica pegajoso na barriga, absorve super rápido, muito bom. Provavelmente, eu vou comprar a versão grande dele. Aí, eu estou usando esse daqui, gente, que é o da CeraVie. Ele é um creme hidratante pra pele seca e extra seca. Ele não é próprio pra barriga, assim, pra gestante e pra estrias, mas ele é muito bom. Ele é sem perfume e tal, só que ele é um creme bem grosso, assim, porque ele tem ácido hialurônico, 3 ceramidas essenciais, né? Gestante pode usar, apesar de ter várias coisas que não são liberadas pra gestante, esse creme é. E aí, eu tenho dois frascos dele, gente. E ele tá menos da metade, assim, já, ele deve estar por aqui. E faz 15 dias que eu tô usando, ou seja, eu acho que eu vou gastar um tubo desse por mês, mais ou menos. Então, antes eu tô usando as coisas que eu tenho em casa pra depois sair comprando, claro. Então, esse creme hidratante aqui eu tô usando. Eu tenho mais um dele, então eu vou usar esse, vou usar o outro. E depois eu compro alguma coisa nova. E aí, eu tô usando esse Bio Oil aqui também, que é um óleo de rosa mosqueta. Óleo especializado para o cuidado da pele, para cicatrizes, melhor aparência da pele, como sejam novas e antigas. E também estrias, né? Então, ele é muito bom pra prevenir estrias. Esse daqui foi indicação da minha dermatologista também. Então, pro corpo é o que eu tô usando por enquanto. Eu uso esse daqui na barriga, nos culotes, dos lados, assim. Uso nos seios, uso nas coxas, no bumbum. Uso, tipo assim, no tronco inteiro. Só não uso nos braços e nas pernas, né? Porque nas coxas eu também uso. E o Bio Oil eu uso na barriga e nos seios e nos culotes, assim, do lado, sabe? Não uso nas coxas e também não uso nos braços nem nas pernas, né? Mas é esse o meu kitzinho, assim. Esses dois eu já usei, já terminei, mas eu tô guardando porque quero fazer um vídeo pra vocês mostrando os produtos que eu estou usando, que acabaram em tal, na gestação. Então, por isso que eu tô guardando essas amostrinhas ali. E é isso, gente. Fica a dica aí pra vocês de dois produtinhos indicados por dermatologistas que gestante pode usar. Gente, uma coisa que eu esqueci de contar, viu? Eu falo, 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 ainda fica a coisa pra trás. Já tô arrumando aqui as coisas pra gravar o Diário da Gravidez pra vocês. E uma coisa que eu senti diferença nesses últimos três dias, ontem, ontem e ontem, na verdade, que agora eu já estou entrando na sexta semana, foi que meu mamilo começou a ficar muito sensível. Tipo assim, muito sensível mesmo, sabe? Ó a pérola lá desbravando o quarto. Muito sensível, assim, tipo, fica o farol aceso, não desarma o farol, fica sempre ligado. E muito sensível, gente, muito, muito, muito sensível no mamilo, assim, nossa, sabe? Até só de lavar no banho, assim, passar sabonete no peito, lavar, passar o hidratante, assim, no peito, eu sinto que tá bem sensível mesmo, gente. Não sinto dor no peito em si, não sinto que cresceu, não sinto que inchou, mas o mamilo tá sensível, viu? Meu Deus do céu, tá muito sensível o mamilo. Vamos ver se vai continuar. É a vida real que vocês querem e é a vida real que vocês vão ter, gente. Essa sou eu, no domingo à noite, no mesmo dia ainda, do dia 13 de março. E hoje eu fui no culto, hoje à noite, né, primeiro culto que eu fui, depois de grávida. Na verdade, 15 dias atrás eu fui no culto também. Ó, tô suando, tá muito calor aqui, gente. Cansei de falar nesses vlogs que tá calor, porque em todos eu tô suando bigode, então vocês já sabem. E aí, 15 dias atrás, quando eu voltei da igreja que eu fiz o teste, aí eu desconfiei que eu estava grávida naquele primeiro positivo, sem vergonha lá. E aí, hoje então, foi o primeiro culto, assim, que eu fui sabendo que estava grávida, sabe? E eu lembro, há 15 dias atrás, o quanto eu orei pedindo pra que Deus nos desse um bebê, o quanto eu orei pra que Deus nos abençoasse, nos desse uma herança, né? Porque filhos são herança do Senhor. Então, eu lembro, nossa, eu orei muito, assim, o culto todo. Eu falava, Deus, eu sei que tudo acontece no Teu tempo, eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas eu queria muito um bebê, a gente queria logo e tal. Abençoa nossas vidas, abençoa meu ventre, que eu receba uma vida, que o Senhor, né, dê o sopro da vida dentro de mim e tal. E eu orei muito, assim, e aí, quando eu voltei da igreja, eu desconfiei que eu estava grávida, e daí, no dia seguinte, na segunda, eu tive certeza quando eu fiz o teste, né? E aí, então, hoje foi muito especial, chorei um monte, foi muito lindo, gente. Ninguém sabe ainda, então eu não ficava, assim, passando a mão na barriga, nem nada, né? Mas eu orei muito, agradecendo muito a Deus pelo nosso presente, por Ele ter nos dado algo que a gente pediu tanto, né? Então, fiz uma oração, entreguei a vida do nosso filho ao Senhor, eu tenho certeza que nosso filho é fruto do nosso amor, é filho de Deus também, não é só criatura, nosso filho não é criatura de Deus, nosso filho é filho de Deus também. Eu entreguei, né, a vida do nosso bebê, que a gente não sabe quem é, mas eu profetizei sobre a vida dele, que muitas pessoas irão conhecer a Deus através da vida do nosso filho. Eu falo filho porque é o bebê, né, gente? Não sei se é menino ou se é menino, mas se for menina, muitas pessoas vão conhecer a Jesus através da vida da nossa filha. Então, foi muito especial, assim, orei muito, agradeci muito, entreguei, assim, todos os caminhos, todos os dias da vida do nosso bebê, eu entreguei pra Deus, eu falei, Deus, esse filho é teu, Senhor, esse filho é teu, esse filho não é meu, esse filho não é do Bruno, esse filho é teu, Senhor. Então, entreguei, assim, de todo o meu coração, a minha gestação, o desenvolver da minha gestação, entreguei a vida, tudo, tudo, foi muito especial. Chorei, 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 chorei! Chorei muito no culto, gente, mas foi muito gratificante estar lá, assim, na casa de Deus, né, com o meu bebê, com a certeza do meu bebê, foi muito especial, muito mesmo. E agora, gente, vou comer uma crepioca, ficou feia porque eu coloquei muito queijo, então eu tive que deixar muito tempo na frigideira pra derreter, e aí sapecou um pouquinho, ó, tá vendo? Tá feia porque eu coloquei muito queijo, geralmente eu coloco uma fatia de queijo, hoje eu coloquei duas, tudo bom? Mas, lembra que eu falei que eu tava, troquei, tipo, às vezes o pão, o bolo, por tapioca, crepioca e tal, e eu tenho amado comer, então, assim, uma das coisas que eu tenho comido muito na gestação é crepioca, tá super liberado pela minha Nutri, super de boa, e aqui, gente, um manipulado, ó, uma dose, gente, são quatro cápsulas disso aqui. Não sei se eu já mostrei pra vocês, mas esse daqui é pra tomar mais tarde, tem um igualzinho que eu tomo de manhã e mais um que eu tomo antes de dormir, esse daqui é pra tomar, tipo, durante o dia, assim, deixa eu pegar um aqui, pra vocês verem o tamanho, ó o tamanho disso, gente. Ó o tamanho dessa cápsula, olha, minha unha é metade da cápsula, gente, a minha unha é metade da cápsula. É muito grande isso aqui, eu tenho que tomar quatro, eu tomo quatro cápsulas de manhã, aí eu tomo quatro cápsulas durante o dia, ou seja, são oito, aí antes de dormir eu tomo mais dois, duas vitaminas, ou seja, dez, dez, e mais uma agora que eu tô tomando ômega 3, então, gente, onze, onze cápsulas de vitamina por dia eu tô tomando, gente. Claro que tudo acompanhado pelo meu médico, pela minha nutricionista, tudo prescrito conforme as minhas necessidades, conforme os meus exames, por isso que eu não posso passar nada de vitamina pra ninguém aqui, mas eu tomo onze vitaminas, gente, onze cápsulas de vitaminas, né? É uma, duas, três, quatro, cinco tipos de vitaminas eu tomo. Cinco tipos de vitaminas eu tomo por dia. Justamente porque na gravidez é muito normal, às vezes, dar anemia, né, baixar os índices vitamínicos do corpo e tal, então minha nutri falou, não vamos deixar baixar, você vai continuar no topo. Então a gente tá suplementando sim. E agora eu vou comer, gente, chega de blá blá blá, agora acho que eu não volto mais hoje. Até amanhã. Ou até outro dia, não sei o que eu vou contar pra vocês depois. E agora eu vou comer, gente. Oi, gente, dia 14 de março hoje. Mostrei pra vocês que de manhã eu fui fazer exame de sangue, né? Hoje é uma segunda, e aí eu fui fazer os exames de sangue do primeiro trimestre. Então são vários exames de sangue, tem exame de urina pra fazer também. Eu vi que tem grávidas que fazem exames de fezes, meu médico não me pediu, então não vou fazer exame de fezes, mas vou fazer de urina e de sangue. E, gente, foram 33 exames. Vocês acreditam? É muita coisa. Meu Deus do céu. Hoje eu me senti um pouco fraca, porque eu tive que fazer jejum pra fazer os exames. E aí, quando eu fiz o jejum, como eram muitos exames, eu tirei oito tubinhos de sangue, gente. Oito tubos de sangue. Doei dois lindos de sangue hoje. Pra fazer exame pra mim mesma. E aí, quando eu voltei pra casa, eu tava assim, meio fraca e tal. Não tava com pressão baixa e tal. Mas eu tava me sentindo fraca mesmo, de estar sem comer, de ter tirado muito sangue, né? Foram oito tubos daqueles, assim, grandões pra fazer exame. Então, aí, tipo assim, cheguei em casa, tomei minha vitamina, né? Eu sempre tomo batida de leite, aveia, frutas e tal. E aí, eu tomei minha vitamina, melhorei um pouco. Mas tava muito calor. Eu já falei mil vezes nesse vlog, nesses vlogs, né? Do diário da gestante aqui, da gestação. Mas realmente tá muito calor. Não tem previsão de esfriar. Tá, tipo, todos os dias acima de 30, 32 graus, assim, com sensação nas alturas. Então, é muito ruim, porque minha pressão, às vezes, fica um pouco baixa por conta do calor. E aí, qualquer coisa que eu faço, assim, nossa, dá uma sensação de muito calor. Não sei se é porque tá calor ou se eu tô sentindo mais calor por causa da gravidez. Mas eu tô, assim, nossa, eu não aguento mais. Eu não vejo a hora que chova, que refresque um pouco, sabe? Porque, realmente, eu não aguento mais calor. A gente já tá na metade de março e continua, tipo, um verãozão, assim, sabe? Não dá uma trégua. Então, aí, hoje, me senti um pouco fraca, mas eu sei que era porque eu tava em jejum e porque eu tirei muito sangue. Quando eu doava sangue, eu doava de verdade, né? Não pra fazer exame. Quando eu doava sangue mesmo, eu sempre passava um pouco mal, assim. Então, eu sei que tirar muito sangue pra mim me deixa um pouco mais abatida. Vim registrar também, gente, que, assim, no geral, eu não tenho tido vontade de nada. Não tenho tido vontade, desejos, assim, tô bem tranquila, né? Tanto que eu brinco, assim, que eu nem sinto que eu tô grávida, gente, porque eu não tenho sintoma, de verdade. Praticamente nenhum, assim. Então, a sensibilidade que eu tinha no seio, né, no mamilo, passou, também não tô mais. Eu fiquei, acho que, três dias, fiquei, tipo, sexta, sábado e domingo com sensibilidade. Hoje não tem mais, não tô mais com o mamilo sensível. E não tenho nada, graças a Deus, não tenho enjoo, não tenho náuseas, não tenho dor de cabeça, não tenho nada, nada. Graças a Deus. Tomara que a gente continue assim. Todo dia que passa, eu agradeço a Deus porque mais um dia passou e mais um dia a gente escapou ilesos aí dos sintomas. Talvez porque seja bem no início, né, eu tô de seis semanas ainda, então pode ser que o rolê piore daqui pra frente, mas se Deus quiser, não. Só que uma coisa que eu tenho sentido muita vontade de comer, e por mais que eu coma, a vontade não passa, é carne, gente. Eu tenho sentido muita vontade de carne, 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 assim. Final de semana, o Bruno tá viajando, por isso que eu tô gravando esses vlogs aqui sozinha, né, então o Bruno tá doze dias viajando. E eu fui almoçar no shopping porque eu queria comer carne, daí em casa eu só tinha carne congelada, ia demorar muito pra descongelar e tal. Eu falei, ah, não, vou comer aqui no shopping porque eu quero carne, 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 gente, carne. Aí, tipo, eu como carne no almoço, daí na próxima refeição eu penso, tá, o que que tem de carne pra eu comer? Tipo, eu quero muita carne, nossa, do nada, assim. Assim, eu sou muito carnívora, né, eu amo churrasco e tal, mas assim, tá demais, assim. Agora mesmo, tipo, eu tava falando com a minha mãe, minha mãe nem sabe que eu tô grávida, e ela falou assim, ah, ontem eu fui almoçar na tua tia, né, que a irmã dela é minha tia, e ela falou assim, ah, e aí seu primo fez churrasco e não sei o que, e eu fiquei tipo, hum, churrasco, hum, 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 carne. Nossa, salivei, cara, eu acho que eu vou ter que descer procurar carne, juro, eu vou ter que descongelar alguma carne que eu tenho no freezer, gente, e vou ter que fazer carne porque eu tô com muita vontade. E são, tipo, já é tarde, é tipo 11 e pouco da noite, mas eu tô salivando de comer carne. Não é um desejo, assim, tipo, que eu vou morrer se eu não comer, é, tipo, assim, é muita vontade de comer carne. Então fica aí um relato de seis semanas que eu estou muito, muito carnívora. Gente, vim fazer carne pra mim, sério. Escongelei um pedaço de carne aqui, ó, até a bordinha ficou até cozida. Aí eu tô com esse sal aqui, que é um sal argentino, que o Bruno usa pra fazer churrasco. É um sal de parrídia. E tô aqui, gente, com a minha carne. Vocês acreditam? Eu vou comer carne pura, de tanta vontade que eu tô. Tô deixando bem passadinha, que carne não pode ser mal passada pra grávida. Não pode ser carne mal passada, vermelha, ao ponto pra menos. Ser bem passada. Então tô aqui, ó. Tá vendo que dentro ainda tá vermelhinha? Não pode, gente. Gente, vamos deixar essa carne bem passada, mas vamos matar a vontade. Gente, eu já tava deitada na cama assistindo BBB. Desci pra fazer a carne, olha só quem veio aqui sentindo o cheiro. Hein, bonita? Coloquei BBB aqui na TV e vou comer minha carninha. E vou ter que dividir ainda por cima, né? Porque não vai me deixar comer em paz. Com esse olhar de julgamento. Né, bonita? O outro tá lá, ó. Um de cada lado, me julgando. Porque eu tô comendo carne. Tô parando pra registrar a parte não tão boa, né? Ai, gente. Tem dias... Acho que hoje é o primeiro. Não é que tem dias. Acho que hoje é o primeiro dia. Que eu não me sinto produtiva, sabe? Hoje é dia 15 de março. Nem gravei pra vocês que de manhã eu fui na minha primeira consulta com o Obstetra. Porque eu gravei um vídeo só disso. Então eu vou postar. Ou já postei, sei lá. Acho que eu já postei. Na minha primeira consulta com o Obstetra. É, eu fiz um vídeo só disso. Por isso que eu não gravei aqui pro diário. Só que... Hoje eu não tô legal. Tô muito cansada. Tipo, eu faço poucas coisas. E eu já me sinto cansada, sabe? Então eu tinha um monte de coisa pra fazer hoje no meu dia. E não consegui fazer. E isso me frustra, sabe? Porque aí eu não consigo ser produtiva o tanto que eu quero ser. Mas eu sei que também tá tudo bem. Tá tudo certo. Agora são seis e meia da tarde. E eu basicamente só fui no médico. Fiz almoço. Lavei a louça. E aí hoje é tarde. Veio a veterinária aqui em casa vacinar a Pérola e o Canela. E a gente ficou um tempo juntas conversando e tal. Então, tipo, ela veio, era umas três e pouco. Foi embora, era umas cinco e pouco. Então... Basicamente eu só fiz isso, sabe? Só que eu tinha que ter feito outras coisas. Eu tinha que ter estudado o curso que eu tô fazendo e eu não consegui. Eu quero... Eu tenho que organizar a casa porque... Eu não quero deixar tudo bagunçado, sabe? Quero organizar a casa, deixar tudo bonitinho. Os cachorros saltam muito pelo. Então eu quero passar o aspirador. Só que eu me sinto cansada, assim. Hoje tá sendo o primeiro dia que eu me sinto cansada. Que eu me sinto não muito produtiva, sabe? Eu tô com uma cólica, assim, embaixo da barriga. Aqui, ó. Bem aqui embaixo da barriga. Uma cólica bem levezinha. Eu sei que cólica é normal no início da gestação. Então não é nada que me preocupe. Graças a Deus eu não tenho sangramento. Não tenho nada. Então é só cólica mesmo. Aí eu liguei agora pro Bruno. Só que o Bruno tá viajando. Então eu tô sozinha. Então é mais um motivo pra eu ficar triste. Porque eu não gosto de ficar sozinha. E ficar sozinha no início de uma gravidez. Que ninguém sabe. Que eu não posso falar pra ninguém. Que eu não posso conversar com ninguém, sabe? Aí eu liguei pra ele em vídeo agora. Ele tava com mais gente junto. Então eu não podia falar. Tava indo pra uma reunião. Ai, gente, olha. Hoje bateu a bad por aqui. Oi, amores. Voltei. Hoje é dia 18 de março. Não gravei mais, assim, do último vlog pra cá. Porque não aconteceu nada demais. Só ontem eu tava com um pouco de cólica. Até me preocupei, assim. Porque a gente tem cólica. Já acha que vai acontecer alguma coisa. Que é algum problema e tal. E na verdade não, né? Só o nosso útero que tá sendo... Tá aumentando de tamanho. Tá contraindo. Tá dilatando. Então realmente o nosso útero causa cólicas, né? Assim como no período menstrual. Mas graças a Deus ontem passou também. Foi tudo bem. Não dormi bem a noite de... Pra amanhecer ontem. Por causa da cólica. Não mandei mensagem pro meu médico. Eu não quis tomar remédio pra cólica. Eu quis, assim, sentir o meu corpo, sabe? Sentir até quando eu ia ficar sentindo aquela cólica. Porque não é nada forte. É algo bem suave. Bem sutil. Mas, assim, incomoda um pouquinho. Não é que incomoda. É que eu fico preocupada, sabe? De achar que alguma coisa pode acontecer e tal. Mas aí passou e não voltou mais. Ontem à tarde não tive cólica. Hoje também não. Graças a Deus. Tudo certo. Uma coisa muito engraçada que está acontecendo. Que foi pra isso que eu liguei aqui, gente. É que eu sempre fui... Na minha terra a gente chama de bichenta, sabe? Tipo assim, quando eu atiço as bichas da barriga. Tipo as lombrigas. Eu sempre fui lombriguenta. Assim, sempre. Se eu tô comendo um cachorro quente. E eu vejo que você tá comendo pizza. Eu quero largar minha pizza e quero comer o teu cachorro quente. É sempre assim. A vida inteira. Eu, tipo assim, uma vez eu sonhei que eu tava na padaria comendo rocambole. Eu acordei, liguei pra minha mãe. Falei, mãe, passa na padaria comprar rocambole pra mim. Pelo amor de Deus que eu tô morrendo de vontade. Então eu sempre fui, assim, bichenta. Sempre, 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 sempre. E, gente, eu sou taurina, né? Pra quem acreditar nisso, é o signo mais esfomeado do zodíaco. Ou seja, eu faço jus. Então, assim, eu olho as coisas, eu tenho vontade. Eu vejo uma foto, eu quero comer. Sabe? Então, assim. Eu sempre fui meio esfomeadinha, assim, de ter vontade de comer as coisas e só de ver. Grávida, então, meu amor? Socorro! Eu não considero que seja desejo, sabe? Mas, por exemplo, o Bruno tá voltando de viagem. Glória, glória, aleluia! Louvemos ao Senhor! Depois de 12 dias longe, o Bruno tá voltando de viagem hoje. E aí eu perguntei, ai, amor, e aí? Já tá no aeroporto e tal? E aí ele falou, sim, amor, tô comendo. Aí ele mandou uma foto de um hambúrguer que ele tava comendo. Por quê? Mexeu minhas bichas? Mexeu? Tavam quietinha? Tavam quietinha minhas bichas. O que ele fez? Mexeu. Sacudiu. O que eu fiz? Chamei o iFood e comprei hambúrguer. Porque fiquei com vontade, gente, de ver. Juro, muita vontade. Só que, assim, é uma vontade desesperadora. Tipo assim, eu não tô com vontade. Mas daí eu olho a foto, eu me desespero. Eu juro, dá uma vontade de chorar. Eu falei pra ele, é surreal. Ontem a mesma coisa, só que ontem eu fiz comida em casa. Ontem eu tava fazendo os negócios lá no computador e não tava dando certo um negócio que eu precisava arrumar no computador. Eu ia levar mais uma meia hora pra arrumar aquilo. Eu tava com muita fome. E aí, tipo assim, me dá uma vontade de chorar, de desespero, de fome, sabe? Então, o que eu fiz? Eu larguei tudo que eu tava fazendo. Desci na cozinha. Cozinhei o que eu precisava fazer. Fiz o meu lanchinho à noite. Aí eu comi. Comi, comi. E feliz da vida daí. Ai, beleza. Tô feliz. Agora eu vou voltar a fazer o que eu tava fazendo. Então, assim, não é que eu tenho muita fome. A quantidade de comida que eu tô comendo não mudou. Não tô comendo por dois. Mas, o desespero... Meu Deus do céu. Parece que tem dez na minha barriga, sabe? Então, assim, é um desespero. Que quando eu vejo alguma coisa, eu tenho que comer na hora. Eu não quero comer, tipo, daqui meia hora. Eu não quero esperar chegar a comida aqui em casa. Eu quero comer agora. Eu quero comer, tipo, nesse minuto. É um desespero. Vocês não fazem ideia. Aí, hoje de meio-dia, eu não tinha cozinhado nada e tal. Falei, ah, eu vou pedir uma marmita, né? Pelo aplicativo também. Aí, eu olhei uma marmita assim. E eu nem tava com vontade de nada. Tipo, nem tava afim de comer nada. Falei, ah, vou pedir uma marmita. Vem, feijão, arroz, carne e pronto, né? E aí, eu olhei a marmita. E na marmita tinha a foto de uma linguiça. De linguiça, assim, de churrasco, sabe? Tipo, a marmita era, tipo, feijão, arroz, linguiça grelhada, batata frita e tal. Aí, eu, cara, eu quero isso. Nossa, eu quero, eu quero, eu quero. Eu salivava de ver aquela linguiça na foto daquela marmita. Aí, eu salivava. Falei, cara, eu quero essa linguiça e não sei o que. Aí, eu peguei um delivery, assim, e tinha várias coisas. Tinha macarronese, tinha farofa, tinha banana frita, tinha várias coisas. E aí, eu escrevia assim. Tirar macarronese, tirar o salpicão, tirar várias coisas. Aí, eu coloquei com linguiça e batata frita, que era isso que eu tava com vontade de comer. Linguiça e batata frita. Daí, tinha feijão, arroz. Chegou a minha marmita, gente. Tudo errada. Pura macarronese, que é aquela salada de maionese com macarrão. Então, veio muita macarronese. Não veio linguiça. Não veio batata frita. Daí, veio feijão, arroz, farofa. Macarronese e frango. Tipo, iscas de frango e iscas de boi, assim. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Não se faz isso com uma grávida. Eu queria a minha linguiça. Ai, gente, não comi a linguiça ainda. Tô com vontade de comer linguiça de churrasco. Amanhã, hoje o Bruno chega de viagem. Amanhã, eu já intimei. Falei, você vai fazer linguiça de churrasco pra mim. Vou comer umas 20. Então, assim. Se eu não ver as coisas. Se eu ficar dentro do meu casulo. Dentro da minha casa. Eu não tenho desejo. Eu não tenho vontade de comer as coisas. Agora, se eu vi foto. Se eu tô no Instagram e aparece uma foto de comida. Se eu abro o aplicativo do delivery. Ah, minha filha. Daí, se foi o boi cascorda. Que nem agora. Tô esperando entregarem aqui o meu lanche. Porque o Bruno foi comer lanche lá no aeroporto. Me fez vontade. Agora o quê? Pedi lanche também. Então é isso, gente. Esse é o rolê pra contar aqui. Olha. Se eu já era esfomeada antes. Vocês não me viram grávida. Chegou o lanche, gente. Já tô comendo. Tirei um pouco de alface. Porque tem muita alface. Aí tem batatinha aqui também, ó. Ai, que delícia, viu? Tava salivando. Super diferente esse lanche. Chama Big American Burger. Nunca tinha comido. Mas eu queria um bem com cara... Na verdade, eu queria esse pão liso aqui, ó. Sabe? Bem com cara de hambúrguer americano mesmo. E a Pérola tá aqui. Só esperando um pedaço pra sobrar pra você, né, minha filha? Tá bom, viu? Essa batatinha também. Acho que é com páprica. Tá uma delícia. Oi, amores. Voltei. Hoje é dia 22 de março. Então, vou continuar gravando aqui o diário da gravidez, né? Do nosso primeiro trimestre. Então, hoje é dia 22 de março. Hoje foi o dia que ouvimos o coração do bebê. Sim, gente. Eu gravei um vídeo pra vocês. Então, tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Muito contente. Já deu pra ouvir o coraçãozinho do nosso baby amor. E... Ah, é tão gostoso, né? Tipo, conseguir, assim, ver... Ouvir, né? A vida ganhando forma, né? É mágico, gente. É mágico. Foi muito especial, muito emocionante, assim. Na hora, parece que, assim, a ficha não cai, sabe? Mas aí, depois, eu e o Bruno entramos no carro. Ficamos conversando. É muito emocionante. O Bruno foi junto, claro. Vocês vão ver no vídeo. E aí, hoje, eu estaria... Pela data da minha última menstruação. Já falei várias vezes pra vocês. Que hoje, eu estaria de sete semanas e três dias. Pela data da minha última menstruação. Então, eu estaria com sete semanas e três dias. Só que, pelo tamanho do embrião, ele mede tamanho... Cabeça? Não chama cabeça. Crânio? Não sei, gente. Eles medem o tamanho da cabeça até a caudinha, né? Porque ainda com seis meses, ele tem uma caudinha. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem um embrião de seis semanas. E aí, eles medem, assim, o tamanho da cabeça até o final da cauda. E dentro desse tamanho, eles dão as semanas, né? De quanto a mãe está. Porque pode ser que se eu não soubesse a data da minha última menstruação, por exemplo, né? Então, aí, eles têm que ter, tipo, uma forma de calcular isso através da ultrassom. E aí, através da ultrassom, eu estou com seis semanas e três dias. E aí, ele falou, olha, você pode ter ovulado uma semana mais tarde. Eu falei, doutor, realmente, eu ovulei uma semana mais tarde do que um ciclo normal. Acho que eu já falei pra vocês em vários vídeos, mas ao invés de ovular, geralmente, na segunda semana do ciclo, eu ovulei na terceira. Ele falou, então, tá explicado. É por isso que você tem uma semana a menos de gestação. Então, você está com seis semanas e três dias. Esse é o teu tempo de gestação. E aí, se a tua data do parto, que antes era 5 de novembro, agora é 12 de novembro. E aí, eu ainda comentei com o Bruno. Eu falei, amor, eu acho que essa criança vai nascer dia 11 do 11. Porque olha que data bonita. 11 do 11 do 22. Tipo, 11 mais 11 é 22. Tipo, achei uma data muito bonita. Aí, eu falei, amor, já pensou se esse neném nasce dia 11 do 11? E aí, agora, a nossa DPP, né? Que é a data prevista pra parto. Ficou dia 12 de novembro de 2022. Mas, enfim, vamos ver, né? O que o baby vai aprontar até lá, né? Se ele vai nascer antes da data de parto. Data de parto são 40 semanas, tá, gente? Mas, o bebê, ele já não é mais prematuro a partir da semana 37. Então, ele pode nascer com... A partir de 38 semanas, já pode nascer. Mas, eu não quero que nasça com 38. Quero que vá um pouco mais pra frente, assim. Porque eu sei que quanto mais ficar no forninho, melhor, né? Então, mas com 39 pode nascer. Com 40 pode nascer. Com 41 pode nascer. Então, não tem uma data específica, né? Como eu falei pra vocês. Eu não vou... Não pretendo, pelo menos. É claro que até lá na frente, a gente vai ver a questão de saúde. Vai ver exames. Vai ver tudo. Então, é claro que eu não vou ser inconsequente, né? Mas, assim, na medida do possível. Se tiver tudo bem, se a minha saúde tiver tudo bem, a saúde do bebê tiver tudo bem. Eu não pretendo agendar uma data do parto, né? Eu pretendo entrar em trabalho de parto. Então, não sei que dia que o bebê vai nascer. E aí, ele falou, todo dia 12 você completa um mês. Então, é agora dia 12 de março. Eu completei um mês. E aí, hoje dia 22. Então, eu estou com um mês e 10 dias. Essa é a conta, assim. Mas, é que a gestação, ela é contada muito mais por semanas do que por meses, né? Eu sei que quem não está grávida e não está nesse mundo... Ah, eu estou com 26 semanas. Quanto é 26 semanas, né? Então, a gente mais ou menos divide aí por 4, como se cada mês tivesse 4 semanas. E aí, dá, tipo, 6 meses e meio, por exemplo, né? Mas, é só uma média, né? Esse negócio de semanas e meses é um pouco mais confuso do que a gente imagina mesmo. Mas, assim, está tudo bem, está tudo ótimo. O batimento cardíaco do bebê está 123 batimentos cardíacos por minuto. Então, está uma quantidade ótima, assim. O coraçãozinho deles é mais acelerado que o nosso mesmo, que o dos adultos, né? E está tudo certo, gente. Está tudo ótimo. Graças a Deus, conseguimos ouvir o coração. Hoje, a gente também teve a consulta com a nossa enfermeira obstétrica também. Já gravei no vídeo para vocês. Contei todos os detalhes. Mas, foi muito legal conhecer, então, a gente vai ter acompanhamento de uma enfermeira, né? Além do obstetra. Quando precisar de qualquer coisa, a gente tem uma enfermeira obstétrica disponível para a gente 24 horas. Então, assim, isso é muito legal também, porque qualquer dúvida que eu tenha, qualquer coisa que aconteça, tipo, assim, eu tenho a minha equipe que vai me amparar, sabe? Então, isso me deixa muito confortável também. Tipo, qualquer coisa que aconteça, posso ligar para a enfermeira, posso ligar para o meu médico, sabe? Então, não preciso bater num plantão, assim, e acabar indo com um médico que não me conhece, que não conhece minha gestação, que não sabe nada do que está acontecendo comigo, né? Então, isso para nós é uma prioridade, assim, ter uma equipe que nos acompanhe num a um, né? Então, foi muito legal fazer essa consulta com a enfermeira obstétrica hoje também. É claro que a gente nem falou de parto, de nada disso, porque está muito cedo ainda e tal. Mas, é uma equipe que incentiva muito o parto normal. Foi por isso que eu fechei com eles, né? Tipo, já escolhi eles antes de engravidar, eu já fazia o acompanhamento com essa equipe, justamente porque era alguém que está de acordo com as coisas que eu também acredito. E é isso, meus amores. Esse foi mais um feedback aqui. Então, hoje estamos uma semaninha a menos, então, ainda nós não estamos mais de sete semanas. Eu achei que nós estávamos. Então, seis semanas e três dias hoje. Viu como é importante fazer a ultra, medir o bebê, né? O bebê, né? O embrião ainda, mas para mim já é meu bebê. Não importa, é meu bebê, bate o coração e tudo. Estou tomando todas as vitaminas certinho, então vai dar tudo certo, gente. Estou bem animada, bem ansiosa, mas também quero curtir cada fase, cada momento. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo capítulo. Olha o que chegou hoje, gente. Os bodyzinhos que a gente encomendou, que todos a gente fez body de bisavô, vovó e vovô. Vocês vão ver. A gente vai contar para os meus avós, que eles vão ser bisavós, né? Então, eu mandei fazer do bisavô e da bisavó, que a gente vai levar para eles numa caixinha. Aí tem o vovô, que é meu pai, né? Então, parabéns, você vai ser vovô. E aí tem três vovós. Essa criança vai ter três vovós, porque um é minha mãe, um é minha sogra e o outro vai ser a esposa do meu pai, né? Que é minha madrasta. E eu super considero ela como vovó também. Então, aí eu mandei fazer três de vovó. Então, essa criança vai ter três vovó. Olha que delícia, gente. Se existe uma coisa maravilhosa nesse mundo é avó. E essa criança vai ter três, na falta de uma. E aí, meu pai vai ser o vovô. Então, aqui em azul, o vovô. E aí, graças a Deus, meus avós são vivos. Vai ser bisavô e vai ser bisavó. Olha só que legal. Ficaram lindos os bodies. A gente mandou confeccionar todos iguaizinhos. Oi, gente. Tudo bem? Hoje é dia 25 de março, sexta-feira. É, daqui quatro dias a gente viaja. Deixa eu sentar. Daqui quatro dias a gente viaja pra contar pra nossa família da gravidez. Tô bem animada, bem ansiosa. Essa semana eu acho que eu gravei pouquinho aqui pra vocês do diário da gravidez. Acho que eu só gravei que chegaram os bodies, né? Que a gente mandou fazer pra levar pra viagem e tal. Mas essa semana foi uma semana bem introspectiva, assim, pra mim. Acho que por vários motivos. O Bruno chegou de viagem na sexta passada e ele já chegou muito mal, assim, de gripe, de tosse. Ele acabou pegando chuva, acho que na quinta-feira, lá em Porto Alegre, quando ele tava trabalhando. Então, ele acabou pegando chuva, né, num trabalho que ele tava fazendo. E o Bruno, toda vez que ele pega chuva, ele gripa. É batata. Se o Bruno pega chuva, ele gripa. E aí, ele chegou, aí assim, lá em Porto Alegre tava frio, né? Tava, tipo, bem friozinho, assim, quinze graus e tal. E aqui tava trinta e dois. Então, ficou essa coisa, assim, ele pegou chuva, aí lá tava frio, aí ele veio no avião, diz que o ar-condicionado do avião tava congelante. Então, ele passou frio no avião, aí ele chegou aqui trinta graus. Aí choveu aqui também, ele não pegou chuva aqui, mas aí aqui choveu, aí esfriou aqui. Então, assim, foi uma reviravolta de tempo muito louca pra ele essa semana, sabe? E aí, ele gripou muito, assim, muito, sabe? De ficar arriado mesmo, assim, com muita tosse. Graças a Deus, é só resfriado, né? Não é nada. Ele fez o teste do Covid, graças a Deus, não é nada. É só resfriado mesmo por causa dessa mudança de clima e tal. Só que aí, como ele tá com uma tosse, assim, bem seca. E quando ele toma xarope, o xarope derruba o Bruno, sabe? Então, ele toma xarope, ele capota, capota. Onde ele tá, ele capota. Então, ele não consegue tomar remédio xarope, tipo, três vezes por dia, que seria o ideal. Porque senão, ele dorme o dia inteiro. Então, ele só tava conseguindo tomar xarope à noite, antes de dormir. E aí, como o xarope pra ele dá muito sono, ele dormia num sono muito profundo. E aí, ele tava com o nariz trancado, então, assim, aí ele ficava tossindo a noite toda também, sabe? Então, foram, assim, cinco noites que eu quase não dormi. Que eu, tipo assim, pra vocês terem ideia, pra amanhecer ontem, da meia-noite até aí seis da manhã, o Bruno me acordou sem querer, óbvio, né? Claro, ele não tosse por querer e tal. Mas eu acordei nove vezes, em seis horas de sono. Tipo, da meia-noite e aí seis da manhã, eu contei. Foram nove vezes. Então, assim, eu tava exausta, sabe? Isso só uma noite, né? Fora as outras. Então, gente, aí essa semana ele tava mauzinho e tal. E essa semana foi a semana, assim, que eu mais me senti indisposta, sabe? Talvez porque eu não tenha dormido direito à noite. Aí, essa noite, eu falei, amor, por favor, dorme no quarto de visitas. Eu preciso dormir uma noite inteira, pelo amor de Deus. E aí, eu tenho sentido, assim, que eu tenho perdido o sono à noite também, porque não sei se a gravidez tem me deixado um pouco com insônia, sabe? Mas às vezes eu acordo, tipo, quatro da manhã pra ir no banheiro, aí eu não durmo mais até umas seis horas. Daí seis horas eu vou dormir pra acordar às oito, sabe? Então, assim, tá sendo bem ruim as minhas noites essa semana. Até perguntei pro meu médico se eu podia tomar um remédio que eu já tomava, que é o Sintocalme, que é um remédio fitoterápico, né, natural, pra dormir. Ele falou que sim, que podia tomar. Eu, ai, glória a Deus, porque aquele remédio me ajuda muito a dormir em sono profundo. Tanto que essa noite eu tomei o remédio e, tadinho, eu atropelei o Bruno do quarto, fiz ele dormir lá no quarto de visitas. Porque no quarto de visitas tem uma cama de casal também. E o Bruno não se importa, não tá nem aí, muito pelo contrário. Ele queria ter ido antes, dormir no quarto de visitas. Falei, não, amor, fica aqui comigo, né? A gente é no amor e na dor. Mas daí a última noite eu falei, ah, não, amor, vai realmente pro quarto de visita, eu preciso dormir. Aí ele foi, aí ele dormiu bem, porque daí, tipo assim, quando ele tava tossindo muito, eu acordava ele, eu batia no braço dele, assim, pra ele acordar, pra ele, né, parar de tossir e tal. Então, ele ter dormido sozinho foi bom, porque daí eu não fiquei acordando ele. E foi melhor ainda, porque ele não ficava me acordando. Então, essa noite os dois dormiram super bem. Mas eu ainda tô muito indisposta, gente. Eu comentei no vídeo da ultrassom que a gente fez essa semana. E pela minha ultrassom, eu não sei se eu comentei aqui no diário de gravidez, porque às vezes eu gravo pra um vídeo, não sei se eu gravo pra esse ou pro outro. Então, assim, a cabeça de grávida, gente do céu, juro. Um dos sintomas, assim, eu falo algumas coisas com a Fernanda, com a minha prima, ela fala A, eu entendo B, ela fala 1, eu entendo 2. Gente, é sério, eu tenho sentido, assim. Um dos sintomas que eu tô percebendo é que eu tô ficando lerda, sabe? Você fala as coisas, tipo, eu não capto, eu não entendo. Nossa, é bizarro, assim, tipo, não entendo as coisas. Tipo, eu tô ficando lerda mesmo, gente. O negócio que o cérebro de grávida dá uns bugs e é verdade, tá? Eu fui hoje, hoje... Ai, gente, que louca. Eu fui essa semana, terça-feira, fazer ultrassom pra ouvir o coração do bebê e a gente ouviu o coraçãozinho do bebê. E a gente achou que a gente estava de 7 semanas, mas na verdade a gente estava de 6. Pelo tamanho do bebê, o médico falou, você está com uma semana a menos, porque ele tá muito pequenininho pra ser 7. Então, pelo tamanho dele, você está com 6 semanas e 3 dias. E aí, gente, nessa semana 6 que eu estou agora, eu tenho sentido muito sono, muito sono, muito indisposição, sabe? Até a gente foi na consulta, na reunião com a enfermeira obstétrica, e a enfermeira obstétrica falou, tipo, que é agora, tipo assim, que eu tenho mais cansaço, mais sono, mais indisposição, mais enjoo, porque agora que meus hormônios estão, tipo, no pico, assim, sabe? O médico também falou que tem dois momentos da gravidez que os hormônios estão, tipo, explodindo, que é agora no começo e no final da gestação, assim, no terceiro trimestre. Então, tipo, agora que, assim, eu estou fazendo a parte mais importante do meu neném, sabe? Que é a parte cerebral, a parte, tipo, do coraçãozinho. Então, essa parte, a estrutura do corpinho, né? A coluna, a cervical, tudo. Então, essa parte, assim, essa parte óssea mesmo, e a parte motora, coração, cérebro, é tudo agora, né? São as primeiras coisas a serem formadas. Tanto que com 12 semanas, quando acaba o primeiro trimestre, o bebê já está formadinho, assim. Claro que ele tem que amadurecer muito ainda, mas ele já tem olhinhos, já tem narizinho, boquinha, dedinhos, ele já tem dedos, sabe? Então, ele já é perfeito, assim. Então, com 12 semanas, ele já é uma pessoinha perfeita, como diz o médico. Parece um baby dinossauro ainda, porque é puro osso. Mas, tipo, assim, então, agora, tipo, isso tem... Eu juro, é um bichinho que suga as minhas energias, literalmente, assim. Parece que tem um aspirador de pó dentro de mim, sugando, tipo, um aspirador de energia. Que suga muita energia, gente. E eu também estou sentindo fome. Nossa, essa semana eu comecei a sentir muita fome também. Senti diferença na fome. Nossa senhora. E é uma fome desesperadora. Falei com vocês sobre isso semana passada e a fome continua. Tipo, assim, ah, me dá fome? A minha fome, tipo, é agora? Não é pra comer daqui meia hora. Daqui meia hora eu já caí dura de seca, de fome no chão. Não tive enjoo, graças ao bom Deus. Tomara que eu continue não tendo. Então, assim, não tenho enjoo. Tá tudo certo, lindo, maravilhoso até aqui. Mas eu acho que é dos males os menores, né, gente? Porque dormir e comer é tão bom. Não chega a ser um sintoma. Comer e dormir não é bom? É maravilhoso fazer isso em excesso. Então é melhor ainda. Então, assim, gente, estou comendo e dormindo muito. Então, essa semana eu falei pra vocês que eu fiquei um pouco mais introspectiva. Por isso que eu estou muito indisposta. Aí o meu computador foi pro concerto. Ficou três dias no concerto também. Então eu não consegui trabalhar o que eu precisava trabalhar. Então, assim, eu não fui produtiva essa semana. Eu não postei vídeo no YouTube que devia ter postado. Foi uma semana que eu não postei nenhum vídeo no YouTube. Que eu não tenho muito o que postar. E eu queria muito falar da gravidez pra vocês. Falar da gravidez aqui no YouTube. Falar no Instagram e compartilhar, sabe? E não posso, não dá ainda. É muito cedo. Então, tipo, não tenho o que compartilhar por enquanto, sabe? E aí eu fico, tipo, ah, não tenho o que gravar. Porque o que eu quero gravar eu não posso ainda. Aí eu acabei que fiquei bem off. Tanto que uma amiga minha falou, Ai, amiga, teus stories não estão sendo entregues. Falei, não é que não estão sendo entregues, amiga. É que eu não gravei mais nada mesmo. Eu desapareci do mundo. Então, gente, é isso. Esse é o feedback. Agora é sexta-feira, meio de meio. Eu já almocei. Estou esperando os pets voltarem do pet shop. Que eles foram tomar banho, né, Pérola e Canela. Por quê? Porque eu quero deitar nesse sofá, ó. E dormir um cochilo. Hoje é dia de faxina aqui em casa. Mas, assim, aqui em casa a gente tem faxineira uma vez a cada 15 dias, né? Então, uma sexta-feira vem a faxineira. Na outra sexta-feira eu que limpo a casa. E hoje é o meu dia de limpar a casa. Mas eu estou tão indisposta, gente. Tão indisposta. Que eu não sei se a gente não vai ter que começar a chamar a faxineira toda semana. Sabe? Tipo, toda sexta. Porque eu estou muito indisposta, gente. Sério. Nossa. Estou, assim, caindo pelas beiradas, sabe? Falei para o Bruno. Falei, amor, eu dormi da meia-noite às nove da manhã. Essa noite. Eu dormi super bem. Então, assim, eu dormi nove horas. Eu só acordei para ir no banheiro quatro da manhã. Fiz xixi, voltei a dormir, capotei. E dormi de novo até às nove. Então, gente, é isso. Já falei muito. Se eu tiver mais novidades eu venho falando para vocês. Mas eu estou muito animada porque daqui quatro dias... A gente vai viajar e contar para a família. Então, a gente vai começar pela família do Bruno, né? Pela mãe dele, que mora em São Paulo. E pelo meu cunhado e minha cunhada, que moram lá em São Paulo também. Aí, depois, a gente vai para Itapema. No dia seguinte, a gente vai para Itapema, que é onde mora meu pai. Aí, a gente vai contar para o meu pai e para a minha madrasta. E aí, depois que eu vou para a videira. Por que eu deixei a videira e a minha mãe por último? Porque é onde eu vou ficar por mais tempo. Então, em videira, eu vou ficar uma semana lá. Então, não tinha como eu deixar, tipo, contar para as pessoas de fora. E depois contar para o meu pai e para a minha sogra, sabe? Então, eu vou contar. Nossa prioridade são os nossos pais, né? Então, a mãe do Bruno, o irmão do Bruno. Dei meu pai e minha mãe. Ai, ai, gente. É isso. Chega de blá, blá, blá. Vou descansar um pouquinho. Tchau. Oi, gente. Hoje é dia 28 de março. Estamos com sete semanas e dois dias. Então, hoje é segunda-feira, né? Eu completo semanas no sábado. Então, sábado eu completei sete semanas. Hoje, mais dois dias. Está tudo certo por aqui. Amanhã a gente viaja. Finalmente. Meu Deus. Nunca esperei tanto por uma viagem quanto a gente está esperando por essa viagem agora. Porque hoje faz um mês. Eu nem tinha lembrado disso. Mas hoje faz um mês que a gente descobriu da gravidez, gente. Foi dia 28 de fevereiro. Então, já faz um mês que a gente sabe que está grávidos. E a gente ainda não contou pra família. Socorro! Porque a gente não conseguiu viajar antes disso, né? A gente não queria contar por telefone. Tipo, pra gente era assim, inegociável contar pessoalmente. Então, gente. Tivemos que esperar esse tempinho. Mas foi bom. Porque aí a gente já fez consulta com obstetra. Já fiz exames. Já fiz ultrassom. Já ouvimos o coração do bebê. Então, assim. Tudo lindo, né? A gente esperou realmente pra esse tempinho. Justamente assim. Pra ouvir o coraçãozinho. Pra ver que estava tudo bem. Tudo certo. Tudo lindo. E aí, gente. Nem comecei a arrumar a mala ainda. Nossa. Eu estou bem disposta assim essa semana, sabe? Eu estou com insônia. Tipo, essa noite. A gente foi dormir a duas da manhã. Olha só. Duas da manhã. Aí eu acordei. Era cinco e meia. De domingo pra segunda. Eu acordei. Eu dormi duas da manhã. Eu acordei cinco e meia. Não tinha Cristo que me fizesse dormir, gente. Acordei cinco e meia. Tipo, assim. Super de boa. Por mim, eu faxinava a casa, sabe? Falei. Ah, não. Não vou levantar cinco e meia da manhã. Só que aí eu perco o sono. Aí eu fico rolando na cama. Daí eu vou dormir, tipo, seis e meia. Sete horas da manhã. Daí oito e meia já. Tipo, acordei. Então, assim. Não dormi nada essa noite. Estou bem indisposta, sabe? E aí eu já acordei com dor de cabeça. Porque quando eu não durmo bem, a primeira coisa que me dá é a dor de cabeça. Quando eu não durmo bem. Então, já acordei, assim, indisposta, sabe? Estou tomando uma vitamina pra dormir, que o médico me autorizou. Que é um calmante natural. Pra, tipo, induzir um sono profundo. Porque meu sono é muito leve. Então, eu tomo um calmante, assim, pra dormir mais profundamente. Não ficar acordando a cada pouco. Nessa noite, não conseguir dormir bem. Não sei se foi porque no domingo eu dormi até mais tarde, assim, né? De manhã e tal. Mas não dormi bem essa noite, não. Estou tranquila. Não tenho enjoos. Mas eu tenho, às vezes, gases, assim, sabe? Tipo, aí eu começo a comer, começa a me estufar. Aí, tipo, eu tenho que ou arrotar ou soltar pum. Sabe? Dá vontade de soltar pum ou de arrotar. De eliminar os gases, assim. Aí eu brinco com o Bruno que eu tô gasosa, né? Ai, amor, desculpa que hoje eu tô gasosa. Aí, beleza. Tipo, quando eu consigo, assim, né? Liberar os gases, aí, beleza. Consigo comer de novo, comer tudo bem. Agora, se eu não... Tipo, às vezes fica aquela barriga estufada, sabe? Aqueles gases, assim, na barriga. Que não sai nem por cima, nem por baixo. Aí, tipo, às vezes eu nem consigo continuar comendo. Porque eu me sinto muito estufada. E fica um embrulho no estômago, assim. Muito, muito ruim, sabe? Aqui em Vila Velha continua muito calor. Ontem fez 33 graus, gente. Tá muito calor. Então, assim, eu tenho certeza que o calor me deixa muito indisposta também. Muito indisposta. Então, é o tempo todo com ar-condicionado ou ventilador. Aí eu sei que na viagem vai estar mais fresco, né? Porque eu vi a previsão do tempo lá em Videira. Que é onde eu vou ficar por mais tempo, né? Que eu vou ficar uma semana lá. A máxima tá, tipo, de 21 graus, assim. Então, já fiquei feliz. Porque 21 é um tempo bem gostoso. Não é frio. Mas também não é calor, né? 21 graus é tranquilo. Então, tô mais feliz, assim. E é isso, gente. Não arrumei mala ainda. Eu vou viajar amanhã. A gente vai ver se sair de casa umas 4 da tarde. Nem arrumei mala. Não fiz nada. Tô vivendo perigosamente. Não vou arrumar hoje. Vou arrumar só amanhã. E vida que segue, gente. Vida que segue. E é isso, meus amores. Tô feliz, feliz, feliz. Como eu falo com o Bruno. Feliz, feliz, alegre, alegre. Que a gente vai viajar amanhã. Finalmente. Oi, amores. Vim fazer esse take aqui só pra avisar vocês. Que o diário da gravidez do primeiro trimestre vai continuar no próximo vídeo, tá? Porque é bastante conteúdo. Eu gravei bastante coisa pra vocês. Então, agora, vocês vão conferir no próximo vídeo a continuação. A parte 2 aí do diário da gravidez, tá bom? Então, não deixa de se inscrever aqui no canal. De ativar o sininho. E de também me seguir lá no Insta. Que eu tô compartilhando tudo com vocês por lá. Um beijo. E até a parte 2 no próximo vídeo. E até a parte 2 no próximo vídeo.